Boa tarde a todos, meu nome é Júlio Duarte e nesse vídeo vou estar apresentando para vocês esse belíssimo Honda Civic de oitava geração, ano e modelo 2007 na versão XS topo de linha que está à venda. A ideia desse vídeo é mostrar esse carro absolutamente em detalhes para vocês aí que tem interesse em comprar o carro ou até mesmo conhecer o modelo, tudo bem? E eu vou começar fazendo esse vídeo fazendo um panorama da parte externa do carro para que vocês possam avaliar o estado da pintura, da carroceria, o alinhamento das peças, enfim todos os detalhes aí de quem tem interesse em comprar o veículo, beleza pessoal? Lembrando que esse vídeo está sendo gravado em 4K e a minha sugestão é que vocês coloquem em uma tela grande para que vocês possam ver maiores detalhes, que muito provavelmente vocês vão ver detalhes que nem olho nu vocês devem conseguir ver, tudo bem? O Honda Civic é o modelo mais vendido da Honda, ele é comercializado desde os anos 70 pelo mundo afora e essa daqui é a oitava geração, é a geração considerada mais revolucionária porque é um carro realmente muito à frente do seu tempo seja pelo design, seja pelo conforto e acabamento porque a Honda elevou bastante o nível do modelo em relação aos anteriores é um carro que é bonito até hoje e extremamente cobiçado seja pela sua robustez, seja pelo seu design, pelo seu conforto, enfim esse aqui foi o modelo que conseguiu bater o Corolla Corolla aí, nos anos de 2008, 2009, 2010 o Honda foi o líder de vendas, esse carro esteve até ágil porque foi realmente um frenesi quando ele lançou é um carro que até hoje é muito bonito e essa daqui é a versão EXS é a versão topo de linha, somente abaixo do Esportivo SI ele se difere do SI pelo conjunto mecânico porém em termos de opcionais são os mesmos opcionais que vai desde ar-condicionado digital ele tem suas rodas diferenciadas em relação aos outros modelos ele tem essa roda com esse corte com os raios vazados, por sinal, muito bonitas ele tem alguns detalhes também como acabamento cromado da maçaneta como vocês podem ver aqui ele já tem a luz de seta integrada no retrovisor também ele é equipado com farol de milha muito bonito, por sinal e é um carro lindo esse carro está em muito bom estado vocês podem ver o estado da lataria o alinhamento das peças eu vou parar em ângulo assim é igual um espelho a lata desse carro é realmente muito bonito difícil ver esse carro nesse estado com todos os acabamentos em perfeito estado enfim praticamente sem detalhes né enfim muito bonito muito legal mesmo eu vou começar mostrando aqui o porta-malas desse carro que por sinal foi um dos poucos pontos negativos desse carro na época ele tem 340 litros equivalente a um hatch não um sedã médio era realmente o menor porta-malas dos seus concorrentes porém vale uma observação de quem usa o carro e pode falar é um porta-malas quase sem interferência está vendo? então você consegue fazer um aproveitamento muito amplo dele ele tem esse porta-malas reduzido porque o estepe dele esse estepe dele aqui ele está com as rodas mas é a roda igual de uso e é um pneu bastante largo então ocupa bastante da profundidade desse porta-malas mas atende muito bem uma família pequena aí e não desmerece o carro em nada beleza? os bancos de trás dele tem bastante espaço é bastante confortável também como vocês podem ver o couro em perfeito estado de conservação está vendo? tudo sem detalhe para um carro de 15 anos é incrível a qualidade o assoalho dele é plano dando conforto para todos os ocupantes do banco de trás ele tem também aqui o seu encosto de braço com porta-copos vira realmente um carro executivo bem legal mostrar também aqui o teto você vê que tem perfeito estado sem manchas sem nada desgastado enfim muito conservadinho ele tem aqui na parte dianteira os quatro vidros elétricos óbvio a versão topo de linha né? é cedo do motorista com a função on touch aqui nós travamos e destravamos os vidros os retrovisores elétricos do comando abertura do porta-malas e do tanque de combustível por aqui o banco do motorista também em excelente estado de conservação lembrando que é o couro original desse carro ainda está muito bonito bem 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 bonito o banco do passageiro óbvio também no mesmo estado sem espuma cansada enfim em perfeito estado de conservação deixa eu sentar aqui agora que eu quero mostrar os outros detalhes desse carro porque é um carro bem interessante bem bonito aí beleza? como ele é a versão EXS topo de linha ele já tem deixa eu dar uma partida aqui de leve pronto eu acho que ele vai ficar pitando por causa do cinto de segurança não vai não ele tem os comandos aqui é o comando da disqueteira do som com disqueteira com os seis discos né esse aqui é a versão EXS o som dele é pra seis discos né tem a famosa disqueteira aí aqui nós temos os comandos do piloto automático pra quem não cruzou vale a dica você programa a velocidade que você quer no carro e ele mantém na estrada torna a viagem muito confortável porque você não precisa pisar no acelerador ele mantém a velocidade que você quer se você pisa no freio ele desarma você aperta o botãozinho aqui do cruz novamente ele aciona e você não precisa nem de pisar no acelerador ele tem esse painel de dois andares que é muito bonito realmente até hoje impacta bastante já a versão EXS né que essa é a versão mais completa ele tem ali o seu computador de bordo né marca um consumo de 11,3 e vale lembrar porque que esse carro é tão cobiçado esse foi o único ano que saiu somente a gasolina muita gente não sabe mas o carro quando ele é adaptado pra C-Flex que é o caso dos demais Honda Civics ele não trabalha com os parâmetros ideais nem pra gasolina nem pro álcool ele fica ali no meio do caminho de tal forma que ele consiga atender os dois seja a taxa de compressão o ponto do motor né das velas do motor enfim e essa versão só a gasolina ela é muito cobiçada porque ela é a mais econômica ela é consideravelmente mais econômica que o movido só o Flex né o veículo que é adaptado pros dois então esse veículo em especial é tão cobiçado por causa disso é a versão mais completa no modelo mais econômico é um excelente carro aqui a gente tem o computador de bordo ali ele tá marcando no seu circuito misto aí nos últimos 400 400 quilômetros 11,3 quilômetros com gasolina lembrando que ele não é Flex né aqui nós temos o botão que a gente consegue mudar as funções do computador de bordo né aqui eu vou apertar pra vocês verem as outras funções o Trip Bar tá com 143 mil quilômetros 143,800 né lembrando aí que a revisão dele foi feita logo agora né a próxima troca é com 148 mais 5 5 mil quilômetros pra poder andar aí sem ter que se incomodar com revisão né ele tem ali a temperatura externa agora com 28 graus né do lado direito do painel as funções do câmbio lembrando como é a versão AXS né a gente tem aqui a manopla de câmbio né algumas porta-trecos aqui legal também o porta-copo dele retrato garro aqui um pouquinho o porta-copo retrato também bem legal é aqui também nós temos outro porta-treco no meio um baú bem amplo dá pra você guardar bastante bastante objeto aqui também com encosto de braço confortável pode colocar o braço aqui à vontade deixar isso aqui eu não gosto de deixar aberto enfim o câmbio dele é de 5 marchas automático né lembrando que como ele é a versão AXS ele tem o modo esporte você vê e você consegue manipular as marchas através dessas borboletas ele arranca de primeira eu passei ele foi pra segunda marcha e aqui você diminui elas tá vendo ele vai mudar pra primeira mudou pra primeira tá vendo manual é gostoso pra você dirigir pra você brincar de um jeito mais esportivo lembrando também que ele tem regulagem através dessa alavanca que eu baixei aqui de baixo não sei se vocês conseguem ver essa alavanca aqui ele tem a sua regulagem de altura e profundidade do volante eu posso puxar e empurrar também deixa uma regulagem bem gostosa é bem fácil de achar a posição de dirigir desse carro ele tem aqui o seu manual com a chave reserva eu não vou abrir o manual mas tá aqui bonitinho tem a chave reserva também enfim eu acho que deu pra vocês verem aí o carro no geral o estado desse carro eu acho que assim um excelente custo-benefício é um carro muito bonito é com design praticamente atemporal né e eu acho que vale esse painel que parece uma literalmente uma nave mesmo olha como é que ele é amplo como é que ele é bonito né aqui também vou mostrar o conjunto óptico dele por fora ele tá com luz de LED tá deixa bem jovem bem bonito né os pneus também os pneus de trás são novos tá são novos como vocês podem ver os da frente também tem bastante borracha enfim é um carro aí muito bonito um excelente custo-benefício eu agradeço demais vocês terem assistido esse vídeo até agora o meu telefone tá na descrição do vídeo um forte abraço e muito obrigado obrigado